Boa tarde, quarto ano. Bora lá continuar nossa segunda-feira? Então vamos lá. Nós acabamos de ter aula aí de ciências, então nós vamos para a aula de matemática. Ainda vamos continuar trabalhando como nós vamos trabalhar. Nós vamos falar aqui na matemática, nós estávamos falando sobre edição, subtração, divisão, multiplicação, expressão numérica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fração. Você sabe o que é uma fração? Fração é uma ou mais partes iguais de uma divisão de um inteiro. Não deu para entender ainda? Então, quer anotar no seu caderno? Põe um pausa aí e faça a anotação. Fração é uma ou mais partes iguais da divisão de um inteiro. Ok? Vamos lá. Vou explicar melhor. Imagina aí que eu ganhei um bolo e eu dividi esse bolo em quatro partes e eu comi só uma parte. Tá? E como é que eu faço? Então significa que um bolo inteiro eu dividi em partes. Ok? Então isso é uma divisão, eu fiz uma divisão de algo inteiro. Eu tinha um bolo inteiro e eu dividi ele. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Na fração, nós temos um numerador. Olha o numerador aqui. E nós temos aí o denominador, que é a parte de baixo. O numerador, ele indica quantas partes do inteiro foram usadas. E o denominador indica quantas partes foram divididas. Ok? Então, aqui você vai colocar quantas partes você usou. E aqui você vai colocar em quantas partes foram divididas. Então imagina que eu tenho um bolo, que eu dividi esse bolo em quatro partes e eu usei apenas um. Então, ó, um quarto. Catei o bolo, dividi em quatro pedaços. Então, quatro é o meu denominador. Por que é o meu denominador? Porque foi em quantas vezes eu dividi. Quantas partes eu utilizei aqui do meu denominador? Uma só. Então, um é o meu numerador. Tá? Então, fração é quando eu pego algo inteiro e divido. As partes que eu dividi vai ser o meu denominador. E as partes que eu usar vai ser o meu numerador. Então, numerador indica quantas partes foram usadas, foram tomadas. E denominador indica quantas partes foram divididas esse objeto inteiro aí. Tá bom? E vamos lá. Nós já vimos aí o que é fração, né? Que ela tem um numerador, que ela tem um denominador. Agora, vamos lá. Se eu falar pra você, como é que a gente lê uma fração? Você sabe me dizer como é que a gente lê uma fração? Na fração, existe uma ordem para essa leitura. Que ordem é essa? É ler primeiro o numerador. Quem é o numerador? A parte de cima. E depois nós vamos ler, então, o denominador. Que é a parte de baixo. Ok? Então, como se lê aqui? Três meios. Três meios. Por que três meios? Porque dois é a metade. Ok? Dois aqui é a metade. Então, meio. Foi dividido no meio. Então, três meios. E aqui? Quatro terços. Por que terços? Foi dividido em três. E aqui? Cinco quartos. Por que quartos? Porque eu dividi o meu objeto em quatro. E aqui? Oito quintos. Dividido em cinco. E aqui? Três sextos. Dois sétimos. Seis. Seis oitavos. Oito nonos. Sete décimos. Vocês perceberam que a maior parte aí, né? A partir do quinto até o nono, nós usamos aí os números ordinais, né? Mas, quando chegar aqui, ó, no onze, né? Ou no vinte, nós já vamos acrescentar o avos. Como assim? Cinco, onze, avos, tá? Então, o avos vem depois do denominador. Então, três, vinte, avos, ok? Então, se fosse trinta e sete. Três, trinta e sete, avos. Então, você fala primeiro o numerador. Depois, você fala o denominador e coloca avos, tá bom? Você utiliza avos aí, então, pra falar depois que se passa aí do décimo. Mais um exemplo. No vinte, pode ser descrito como vintésimo. No cem, centésimo, tá bom? Também pode ser utilizado aí como número ordinais, tá bom? Mas eu aconselho vocês a utilizar o avos que fica mais fácil pra vocês treinarem. Então, um exemplo. Vai falar lá, dez, doze, avos. Dez é o numerador, doze é o denominador. Como é que eu sei? Porque o avos veio depois do denominador. Então, acho que é mais fácil pra vocês treinarem aí no começo a leitura. Tá bom? Vamos lá. Depois que eu falei disso, né? Falei como é que se faz a leitura aí. Nós vamos falar sobre fração de quantidade. Além de falar de fração, nós podemos representar essa fração aí por uma quantidade. Além de falar que ela representa divisão, nós podemos falar aí que ela representa uma quantidade em um número. Então, eu dei um exemplo aqui. Dois quintos de cento e cinquenta. Quanto será que significa dois quintos de cento e cinquenta? Sabe me dizer? Existe uma regra. Eu vou pegar esse cento e cinquenta, que é a minha quantidade. Imagina que eu falo pra você assim. Quarto ano. Eu tenho dois quintos de cento e cinquenta figurinhas. Quantas figurinhas eu tenho? Eu vou pegar o cento e cinquenta, vou dividir pelo denominador, que é a parte de baixo. O resultado dessa divisão, eu multiplico pelo numerador. Então, cento e cinquenta dividido por cinco dá trinta. Trinta vezes dois, sessenta. Então, dois quintos de cento e cinquenta é equivalente a sessenta. Eu teria sessenta figurinhas, então, de cento e cinquenta. Ok? Vamos fazer esse junto? Dois terços de vinte e um. Quanto que dá? Vamos ver? Vamos fazer junto? Deixa eu arrumar aqui o meu vinte e um, que ele ficou apagadinho. Ó. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar o vinte e um e dividir por três. Vinte e um, divide lá por três. Então, faz a divisão em pé, tá bom? Se for o caso. Então, ó. Peguei o vinte e um e dividi por três, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Fiz a divisão por três. Vinte e um dividido por três dá quanto? Dá sete. Aí, o que que eu faço? Vou pegar esse sete, que foi resultado de vinte e um dividido por três, e vou multiplicar pelo dois. Lá em cima. Calma aí que eu já mostro. Então, olha lá. Sete, que foi o resultado da divisão. Vou multiplicar pelo dois. Então, sete vezes dois dá quatorze. Para que eu possa representar, então, uma fração, saber quanto ela vale dentro de uma quantidade, eu tenho que fazer esse processo aqui, tá bom? Que processo é esse? Olha lá. Vou escrever aqui. É dividir a quantidade pelo denominador. O resultado da divisão será multiplicado pelo numerador. Então, se você quiser escrever no seu caderno aí, ó. Qual é o processo? Divide a quantidade, né? Que é o valor aqui, pelo denominador. O resultado da divisão será multiplicado pelo numerador. Para chegar, então, a saber quanto que representa essa fração dessa quantidade. Então, dois terços de vinte e um são quatorze. Ok? Então, nós falamos aí o que é fração, que é quando eu pego algo inteiro e divido, né? Vou dividir por partes aí. Nós falamos que dentro da fração nós temos o numerador e o denominador. Numerador em cima, denominador embaixo. O denominador fala de quantas partes será dividido, né? Esse inteiro. E o numerador, quantas partes eu utilizei. Depois nós falamos aí a maneira que eu uso para ler, né? Eu leio primeiro o numerador, depois o denominador. Aí, a partir, né, ó. Meio, porque eu estou falando de meio, né? Dividindo meio. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Seis, oitavos. Nono, décimo. E aí, para ficar mais fácil, depois que passa do dez aí, você pode falar onzeavos, né? Dozeavos, trezeavos, quatorzeavos, quinzeavos e assim por diante. Tá bom? E aí, fração aí por quantidade é representar aí, através de uma fração, o valor que ela tem, né? Então, dois quintos de cento e cinquenta é equivalente a sessenta. Dois terços de vinte e um é equivalente a quatorze. E aí, tem aquele processinho que eu falei. Divide, né, a quantidade pelo denominador. O resultado, você multiplica pelo numerador. Chegando, então, ao resultado final, ó. Vinte e um dividido por três, sete. Sete vezes dois, quatorze. Então, eu dividi o vinte e um por três. O resultado que deu, que foi sete, eu multipliquei por dois. Ok? Bora lá para a nossa atividade, então. Nossa atividade de hoje é o Vamos Trabalhar. Página cento e setenta e nove e cento e oitenta. Então, ele vai pedir para que você ligue as frações, né? Está lá a fração escrita aqui na forma dela. Conforme você lê, conforme você estaria escrevendo por instante. Perdão. E aqui para você representar a fração. Lembra lá, o denominador é quantas partes foram divididas, ok? E o numerador, que é o número de cima. Quantas partes eu comi? Como aqui está falando de comida, vamos dar um exemplo. Quatro quartos. Significa o quê? Que eu dividi. Vou fazer essa aqui com vocês, para que vocês entendam. O que você vai ter que fazer, ó? Quatro quartos. Olha lá, dividi em uma, duas, três, quatro. Quantas partes você comeu aí? Quatro. Então, você vai ter que pintar os quatro quadradinhos aí desse chocolate. E vai fazer isso com os outros também. O próximo lá é três sextos, né? Então, olha lá. A pizza já foi dividida aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já foi dividida em seis pedaços, que é o denominador. Você vai pintar referente ao numerador. Quem que é o numerador? A parte de cima. Mesma coisa aqui. Doze bananas. Já tem doze bananas aqui. Você vai pintar. Quantas bananas eu comi? Sete. Eu tenho um bolo inteiro. Vou dividir esse bolo na metade. Né? Meios. E vou comer uma parte desse bolo. Depois, a número três. Quanto é dois terços de vinte e sete? Você vai ter que fazer lá. Pegar vinte e sete. Pegar vinte e sete. Dividir por três. O resultado você multiplica por dois. Na quatro. Vai escrever como se lê as frações, né? Então, ó. Três quartos, cinco sextos, vinte e cinco. Terços, oito quintos. Dez dozeavos, né? Você vai escrever por estento. E a cinco tá escrito por estento. E você vai ter que representar a infração. Então, quatro nonos. O que é quatro nonos? O quatro tá lá em cima como numerador. E o nove é o denominador, né? O nonos aí. Ok? Bora lá fazer a atividade. E não se esqueça de mandar a fotinho. Tá bom? Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã na nossa aula de terça-feira. Tchau! Tchau! Tchau!